do PT, com a palavra a vereadora Estela Baradinha, pedido da Denise Pessoa e de plataforma pela bancada do PT. Então, eu acho que sempre que o assunto educação é trazido a esta casa, é muito importante nós refletirmos e debatermos sobre o tema, né? Em primeiro lugar, eu quero me colocar contrária a toda e qualquer manifestação agressiva em relação aos professores, que estão sofrendo com uma carga horária de trabalho gigantesca, com o nervosismo, sim, de ver seus estudantes dentro das salas de aulas com dificuldade de aprendizado devido à pandemia. Porque há uma coisa que bate muito forte num professor, que dói muito num professor, é sentir que a sua turma não está se desenvolvendo, não está aprendendo. Então, com certeza, isso sim acarreta uma carga psicológica e emocional gigantesca nesses profissionais, que estão trabalhando de forma incansável, mesmo com as aulas remotas, e que agora, de forma intercalada, tem que fazer as aulas remotas e as aulas presenciais. Por que não? Não é o mesmo planejamento. Então, quando a gente fala de educação e a gente diz que a gente não pode apenas cobrar a questão da reforma dos prédios, eu concordo, vereador Fontenel, acho que não é só essa reforma que a gente precisa na nossa educação. Nós sabemos que existe no Brasil um número gigantesco de evasão escolar, no ensino fundamental e no ensino médio. Existe a falta de professores e não é algo agora da pandemia. É algo de muito tempo. Eu passei dois anos do meu ensino médio, que eu concluí faz muito menos tempo do que a maioria de vocês, sem ter professor de química e física. E eu tive que fazer Enem, porque é só através do Enem que eu ia ingressar na universidade. E eu não sabia nada sobre as duas matérias. Porque a gente precisa de professores e para isso precisa de investimento. Inclusive, em diversas pesquisas realizadas, uma das principais causas da evasão escolar é a falta de interesse do estudante pelo ensino. E como é que a gente resolve isso? Resolve com investimento. Com investimento em cursos para os professores, com investimento sim na estrutura, com investimento no acompanhamento dos estudantes, com investimento no acesso. Nós temos uma parcela gigantesca de estudantes que não têm acesso à educação. Quando a gente fala da educação remota, quando a gente fala da educação domiciliar. Peço uma parte, vereadora. Já lhe concedo, vereador. Peço uma parte, vereadora Estela. Já lhe concedo, vereador Lucas. E tudo isso precisa ser visto aqui por nós. Porque é muito fácil vir aqui defender a educação, cobrar do município, que bode professor, cobrar do Estado, que bode professor, e não cobrar do governo federal o veto que ele botou sobre a internet gratuita nas escolas. O veto derrubado pela bancada de oposição, que quem compõe é o PT. E se não tivesse sido derrubado este veto, nós não teríamos internet gratuita para as nossas escolas públicas. E isso é muito grave. Porque aonde que todos esses jovens que não iam estar tendo acesso não iam parar? Iam ser um problema da segurança pública. Mas isso não é cobrado aqui dentro. Então a gente tem uma seletividade muito grande quando a gente trata do tema de educação. E eu acho que é isso que nós precisamos repensar. Ficar falando alto, criminalizando o professor, ficar dizendo que é culpa do jovem depois que ele está na rua fazendo bagunça, é fácil. Mas qual que é a visão que a gente dá para uma educação emancipadora, que respeite as liberdades individuais de cada um dos estudantes, que garanta acesso, que garanta investimento, que garanta educação como algo atrativo? É isso que nós temos que refletir e é isso que eu gostaria de trazer. E é num momento assim que está sendo discutido a educação domiciliar, que retira o direito de convivência escolar dos estudantes. Então aqui dentro da Câmara a gente debate que tinha que voltar às aulas, que o estudante tinha que estar na escola. Mas daí a maioria das bancadas que estão aqui tem seus partidos favoráveis à educação domiciliar. Então por que é importante educação presencial durante a pandemia e não é importante no restante do ano? Não é importante no restante da vida escolar de cada uma das nossas crianças e adolescentes? Então esses questionamentos são importantes a serem debatidos. Vereador Lucas, sua parte. Vereador Estela, acho que a senhora aborda um tema muito importante e eu só queria destacar aqui nessa casa, com respeito que eu tenho a todos os outros colegas vereadores e eu como professor de formação, eu quero dizer que para mim esse momento é um momento muito difícil. difícil e é um momento muito difícil como professor, como educador, como alguém que pesquisa a área de educação, por toda essa situação complexa que a gente vive. E os professores não são responsáveis por esse problema. Aliás, os professores sofrem as consequências assim como os alunos, como a comunidade escolar. nós temos aqui nessa casa e apresentamos divergências em vários momentos, por exemplo, sobre o retorno, sobre investimento. Isso é fato, mas acho que tem um consenso de que a situação é diferente do que a gente viveu. Agora, entrar numa onda de denuncismo, como se o problema fosse do professor A ou do professor B, eu não sei de que caso o vereador Fantinel está falando, porque se eu soubesse, conhecesse o caso, eu poderia me manifestar. Agora, eu quero dizer ao vereador Fantinel que dos professores que eu conheço, inclusive muitos lá de Fazenda Souza, da escola estadual e da escola municipal, eu conheço o compromisso daqueles professores e sei das dificuldades para se manter a legislação, o COE e aquilo que a normativa estabelece. Porque a realidade da escola é diferente da realidade de uma metalúrgica, de uma empresa administrativa, ou seja, é gente e isso expõe as pessoas em risco. E talvez essa seja a preocupação. Então, isso é algo que a gente precisa refletir aqui nessa casa. Eu não gosto de denuncismo com o professor ou nem com ninguém, porque nós vamos fazer vídeo de quê? Vamos fazer vídeo do professor e trazer aqui? Isso não vai contribuir. E eu quero dizer que sim, reforma em escola é fundamental. Hoje não tem dinheiro para reformar a escola, inclusive porque o governo federal cortou os investimentos para a educação durante 20 anos, pela PEC da morte. O governo é esse que o senhor apoia. Então, a questão é complexa e não é com um discurso para a torcida que nós vamos resolver o problema. Eu sou preocupado com a educação, visito as escolas, conheço muitas realidades distintas e, destaco, os professores não são responsáveis. Por fim, o vereador Fantinel falou que o MEC aprovou todas as pessoas. O sistema educacional brasileiro do qual o MEC faz parte, inclusive lá no MEC tem gente que defende o terraplanismo, tem gente que defende outras ideias que são da anticiência, ou seja, num contexto de pandemia, aquilo que o Conselho Nacional determinou como contínuo curricular, os alunos avançaram diante dessa realidade. E nós, professores, vamos trabalhar duramente nos próximos anos junto com as comunidades escolares para dar conta do que a pandemia trouxe. Mas antes de ter a pandemia, nós já tinha falta de professor, nós já tinha escola caindo, nós já tinha muitos problemas que precisam ser investidos. Então, agradeço a sua parte, vereadora Estela, e me comprometo a gente pensar em soluções efetivas para a educação, que não sejam panfletárias e que queiram tangenciar esse tema que é tão importante. Muito obrigada, vereador Lucas. Vereador Sandro Fantinel, a sua parte. Bom, em primeiro lugar, vereadora Estela, eu fico muito triste, muito triste, porque eu fiz um levantamento que envolve a educação e as nossas crianças, e eu não sei se a senhora não escutou ou não estava prestando atenção, quando eu pedi o apoio da senhora, do vereador Lucas e da vereadora Marisol, por serem professores, para ajudar a resolver esse problema. Eu não fui gritar para fazer torcida, como o vereador Lucas falou. Eu pedi ajuda. E quem disse que vai fazer o vídeo não é o Fantinel. Quem vai fazer o vídeo são os jovens e os professores que estão sendo lesados. E tem mais. Em nenhum momento eu usei ideologia, porque se eu usasse ideologia, eu não teria pedido o apoio de vocês. Eu não teria pedido o apoio de vocês. Mas a conversa que a senhora levantou, a senhora generalizou a minha fala, como se eu fosse contra os professores e contra os alunos. E não foi isso que aconteceu. Obrigado. Em primeiro lugar, eu não uso o meu espaço de fala para responder ninguém. Eu uso o meu espaço de fala para falar da educação da forma com que eu achar correta e com que eu achar necessária. Eu acho que esse debate, só para concluir, senhor presidente, eu acho que esse debate, com a importância que ele carrega, ele nunca pode ser falado apenas de um dos lados. Falar que o professor está denunciando aluno, falar que aluno está denunciando professor. A gente tem que debater, se a gente quer realmente apoio para debater educação, tudo isso que eu trouxe aqui. E eu ficaria muito feliz de saber que nesse ponto a sua ideologia discórtica é do senhor presidente, que não vê educação como prioridade, que vê educação como gasto. E se isso é real, Fantinel, conte comigo. Vamos lutar juntos. Mas educação, para mim, é prioridade. Educação, para mim, é prioridade sempre. Presencial, com investimento e com qualidade. E que assim seja, então, para o senhor, então, que o senhor junto conosco comece a cobrar que o presidente da República invista na educação, está bem? Muito obrigada. Obrigada a todos e todas. E será...